O quadro Sala VIP dessa semana vai falar de negócios. Aconteceu no Farotel o encontro de negócios promovido pelo Núcleo dos Jovens Empreendedores da Ciesp. Folha Mulher esteve presente e estamos de primeira mão com esse evento para você agora. Vamos ver? E acontece aqui no Hotel Farot, aqui em Antibai, o Happy Business, encontro de negócios, tem ao meu lado Emerson Azevedo do NJE. Antes de tudo, Emerson, parabéns pelo evento. Explique o que é NJE. NJE nada mais é do que núcleo de jovens empreendedores. Tem o objetivo de fomentar e criar novas lideranças, como também trabalhar a parte de lideranças e empreendedorismo na região. Isso é muito importante que valoriza quem está investindo na nossa região de Antibai e Bragança Paulista. Exato. Muito importante para a indústria. Nós somos da indústria, o NJE faz parte do Ciesp, Fiesp, Federação da Indústria. Então, nós ajudamos a indústria, ajudamos o comércio para poder incrementar a parte de gestão, parte de estratégia e liderança. E como que acontece a rodada de negócios? Rodada de negócios nada mais é que encontro entre empresários de uma forma descontraída. Por isso que nós chamamos de Happy Business. Fazer negócio de maneira descontraída. Saia do trivial. Vamos fazer Happy Business. Emerson, muito obrigado. Parabéns pelo evento. Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar. Tenho a meu lado, Eliette de Vecchiac, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela é gerente da Secretaria de Desenvolvimento Industrial. Eliette, a gente tudo dá um prazer te receber no Cine Cultura. A gente acompanha o seu trabalho, admira tudo o que vocês têm feito pela nossa cidade. Fale um pouco a importância de um evento como esse acontecendo aqui em Antibai. Bom, eu que tenho o prazer de estar aqui com vocês. E eventos como esse são muito constantes aqui nessa nossa gestão. O Saulo dá uma importância muito grande ao acolhimento às empresas, ao apoio às empresas. Nós temos uma equipe especializada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a porta de entrada das empresas e de apoio a elas. Então, para a gente é muito importante que as pessoas estejam juntas, trocando ideias e feedback para que a gente torne os projetos em ações. Toda essa crise que o país está vivendo, Eliette, acho que a gente sente isso e qualquer lugar do país está sentindo. Como que nós estamos agindo perante esse problema? Nós e a Tibaia, a gestão do governo Saulo? Bom, nós temos uma riqueza que é a localização estratégica do município, a qualidade de vida. A Tibaia cresceu, poucos sabem, 252% em 12 anos o nosso PIB. Isso é para poucos. O nosso crescimento, mesmo em época de crise, tem sido muito interessante. Foram abertas o ano passado 1.400 e poucas empresas, não tenho o número preciso agora, acho que é 1.458 empresas, entre todas elas, porque existe um fomento a esse desenvolvimento. Justamente fomento ao empreendedorismo, apoio às empresas de baixo impacto ambiental e principalmente as que trazem tecnologia no seu corpo. Temos mais uma grande empreendedora, uma mulher à frente, desenvolvendo a nossa região. Loredana Arese, que trabalha na Scamibrasil e também faz consultoria para algumas empresas que querem investir no nosso país e na nossa região. Loredana, fale um pouco sobre a Scamibrasil e um pouco do trabalho da consultoria. Scamibrasil é uma empresa que tem mais de 50 anos, é uma empresa italiana, lá da região de Bergamo, perto de Milano. É uma empresa de produtos elétricos, materiais para indústria e doméstico. No Brasil fazemos indústria. Scamibrasil já faz alguns anos que está trabalhando no Brasil, improntando na segurança, na segurança das plantas, tudo assim. Aí fomos para o Brasil, não tivemos que ir aqui pessoalmente nós, para cuidar da empresa. E nisso a gente está pegando um desafio com várias grandes empresas do Brasil, né, implantando nossos produtos. junto conosco, indo várias empresas, que são, alguns são parceiros, alguns são clientes, porque eu também, além de ser administradora e sócio de Scamibrasil, eu tenho a minha empresa de consultoria e com essas empresas estou trazendo para o Brasil, que eles querem conhecer o Brasil. O desafio é um pouco particular, porque é tudo diferente da Itália. Aí a gente, tendo aqui, tem um homem, uma mulher em campo, que pode ajudar ele, estando tranquilo lá na Itália, né. Aí a gente implanta, guida da parte tributária, da parte administrativa, da parte comercial e por aí. Obrigado, César, por todos nós. Obrigada, eu. Mulheres e empreendedoras, a Tibaia promove isso que não tem igual. Mônica, da Fine Eventos, uma empresa que está fazendo o maior sucesso. Gente, você que quer promover, agradar os seus colaboradores, promover coisas diferentes, a Fine Eventos agiliza com isso, né Mônica? Que trabalho interessante isso. É, a Tibaia região necessitava de uma agência de eventos corporativos, o foco nosso são as empresas e estamos aí fazendo as festas, as confraternizações, os treinamentos, muito trabalho, mas com muito amor. E tendo ótimos resultados, que é importante, né Mônica? Graças a Deus nós viemos, faz um ano a empresa, né, e estamos realmente muito felizes, porque a cidade maravilhosa abraçou essa ideia muito bem e fora isso temos clientes de São Paulo, de uma maneira geral, a Tibaia região e capital, que também é o nosso público. E o empresário que está assistindo o Cine Cultura, como que ele pode trabalhar com a Fine Eventos? Então, nós temos desde os treinamentos empresariais, né, que hoje tem as convenções, congressos, Day Use, né, que são as festas de confraternizações, então é uma gama enorme de, é um leque enorme de possibilidades, né, a gente está na luta aí e bem bacana, porque o mercado está, a Tibaia é momento empresa, né? O mercado está faminto, né? Ah, tá, com certeza, a Tibaia vem na contramão de toda essa onda aqui, que está no Brasil, a Tibaia continua prosperando, graças a Deus. Quer conhecer mais o trabalho da Fine Eventos? Entra no site www.fineventos.com.br. Falei certinho, Mônica? Certíssimo, o e-mail é monica.fineseventos.com.br. É um prazer atendê-los. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Recebo agora a Carla Moreno da Folha Mulher, Carla, que rodada de negócios, é a sua cara, né, Carla? É o seu negócio mesmo, é promover cada vez mais a nossa cidade e aproximar os empresários, né? Ai, Cris, eu acho que o mais gostoso é ver essas mulheres à frente, né? Essas mulheres maravilhosas que você entrevistou, né? E eu poderia citar aqui, mas fica horas aqui falando alguns nomes, a Regiane Glachan, maravilhosa, a Maria Silvia, a Thaís Fioreline, gente, a doutora Diana, né? Então são pessoas, assim, são mulheres que estão fazendo a diferença, né, Cris? Por isso que eu quis que o Folha Mulher hoje trouxesse essa pauta, né? Vamos lá ver como que a mulher está liderando. Você vê, a Loredana, ela é uma italiana que está trazendo coisa para o Brasil, né? A gente não mensura que a mulher tem esse alcance, que... Então, isso é muito bom, Cris. Isso não tem... Olha, se tem uma coisa que compensa é você ver a prosperidade do outro, né? Você fala, puxa, que legal, né? Vale a pena tudo que a gente faz. E seriedade do Folha Mulher também, né, Carla? Porque é uma empresa, Indônia é uma empresa séria, com foco, antes de tudo, e que consegue envolver grandes empresários em um veículo único, né? É verdade, Cris. A gente trabalha muito para isso, né? Mas eu acho que, antes de tudo, a qualidade humana, né, de quem está lá, né? Eu vejo, assim, as matérias que a gente grava, depois eu assisto, eu fico, ó, que legal, ó, gente, que... Olha, olha o comentário, né? Porque realmente é um pessoal, assim, afim de mudar o mundo, afim de colaborar, de contribuir. E isso só me alegra, né? Esse é o trabalho do Folha Mulher, gente. É nós todas de mãos dadas, né? Uma apoiando a outra e chegando lá. Porque a gente chega, né, Cris? Junto a gente chega. Com certeza. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Baby, baby Baby, baby Baby, baby